Madame e Monsieur Senhoras e senhores Oui, oui, oui! Hoje experimentando é francês, minhas... Très bon! Eu não sei falar francês. Gostaria de saber? Gostaria, mas não sei. Mas eu sei experimentar. Omelette ou formage! Ó, hoje a gente vai experimentar comida francesa que a gente já sabe que é boa porque a gente já experimentou alguma coisa francesa aqui no especial de Natal que a gente fez. Pois bem, temos mais coisinhas. França, como vocês sabem, ditou a moda, dita ainda. Ainda. E por que eu dei esse gancho? Por que? Pra falar de Insider, que é o patrocinador deste quadro. Tá rolando a semana do consumidor, mas na Insider é o mês do consumidor. E a oportunidade pra vocês experimentar peças como essas daqui que nós estamos usando. Olha o estilo, olha o estilo. O Leon tá usando o modelo tamanho M, eu estou usando o modelo P. Mas tem um modelo pra você no site da Insider, vai do PP ao extra grande. Nesse mês você vai usar o cupom KD15 que vai te dar 15% de desconto. Mas assim como o Leon e eu, que somos bons sozinhos, mas muito melhores combinados, você vai poder combinar esse desconto com outros descontos dentro do site e alcançar até 38% de economia. É um desconto muito bom e é a sua chance de experimentar e entender o porquê das pessoas gostarem tanto de Insider. Uma roupa que não desbota pra você poder colocar na máquina sem medo e você pode tirar de lá sem passar e já vestir porque ela se ajusta ao seu corpo. E foi exatamente o que a gente fez, porque a gente não passa roupa mesmo. Ah, a gente não passa não. Link na descrição. Link na descrição. Certeza que eu falei certo. Aproveitei enquanto a gente vai experimenter la comédia française. Vamos começar com o qual? Eu quero, vamos começar com isso daqui que eu vi. Tem um monte de batata, né? É porque é french fries. Só nos Estados Unidos chama french fries. Lá é só fries. Lá é só fries. Temos bastante french fries. Primeiro Nilce. Você vai começar com doce? Você falou pra eu escolher, eu escolhi. Bola de caramelo. É uma coisinha que eu não sei o que que é, eu não consigo desvendar. É uma bala de... O que que pode ser? Ó. Uma bala de caramelo? O que que tem aqui? O que que é isso, dona Nilce? Parece, parece um amendoim japonês. Saúde. Hum. É duro. É? O que que é isso? É caramelo, mas é muito duro. Ó. Eu mordi pra todo mundo na pedra. É muito duro. Mas é muito bom. É bom não. Nossa. Ainda bem que você não gostou. Sabe aquela bala de caramelo? Joga açúcar de confeiteiro em volta e endurece ela dez vezes. Hum. Nossa, é muito bom. É não, Nilce. Hoje em de infância, meu. É bom pra caramba. Aquele doce que demora pra sair da sua boca, sabe? Porque ele é duro. Um banho de sabor de caramelo. Uma delícia. Você não gostou? Não. Que bom. Vai sobrar mais pra mim. Nota dez. Não. França começa arrasando. Quatro. Disseram no comentário que a gente não sabe fazer média aritmética. Gente, é somar e dividir pelo número de elementos que você tá somando. E depois tirar o logaritmo exponencial da raiz quadrada da matriz. A gente sabe. A gente sabe. Você, Nilce. Salgado agora. Tem tanta batata frita. Vamos na alho e óleo. Vamos reconhecer aqui a simplicidade e a sofisticação da França. Tem tanto sabor estranho de batata frita. Lá é o que? É alho. 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 Não é páprica. Já é uma história. Eu vou te falar que na hora que abre já vem o bafão de alho mesmo, ó. Deixa eu ver. Gente! Se eu disser que nenhum alho foi maltratado na confecção dessa batata frita, eu vou estar mentindo. Vamos lá. Pode? Alho. Bom pra caramba, pera aí. Muito bom. Bom pra caramba. Eu vou ter que explicar essa batata frita. Ela não é muito fina, ela é bem robusta. Isso é bom. Você fica com a balinha, eu fico com essa. Fechado? Não. 10. França, parabéns. A França é maravilhosa, gente. A França não tem erro. Eles são snobs, mas por um motivo. A batata na grossura certa, na crocância certa, com o condimento certo pra melhorar o sabor dela, né? Não é páprica, não é sabor pizza, como a gente faz no Brasil. Churrasco. 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 Desde quando? Isso é sabor pra petisco, gente. Eu sei que você quer o doce, mas eu tenho que fazer um double down nisso. Queijo de cabra! Os sabores da França! Nossa, esse aqui vai ser chique, tá? Chiquérrimo. Deixa eu ver o cheiro. Eu tô emocionado. Tá com uma cara boa. Não, a textura dessa batata é muito boa. Eles cortam na grossura certa, eles fritam o tempo certo. Tá vendo? Ela não é transparente, tá vendo? Ela realmente, tipo assim, tem sustância. Nossa. É muito boa. É como se eu estivesse comendo um queijo brie. Tem gosto de queijo cabra. Não, é como se eu estivesse comendo. Você fecha o olho, tirando a textura. Nilce. Nossa, é muito, muito, muito bom. Se eu continuar assim, a gente já tem um campeão por experimentando. Por que que eu tava achando que a França não ia ser tão bom assim? Não sei porquê. Porque eu tô errado. Gente, é muito bom. Cara, nota 10 de novo. É outro 10 pra mim. 3, 10 seguidos assim. Pode pedir música no Fantástico. Você concorda? Isso é sensacional. Nós vamos deixar isso daqui pra depois, tá? É, porque senão a gente vai matar todos os nossos salgados, entendeu? Vamos pro doce? Eu achei essa caixa tão bonitinha. Que caixa bonita. Que ca... Caramba. Parece um sabonete. 1888. Foi quando esse biscoito foi feito. Porque eles gostam das coisas envelhecidas, né? E tem aquele castelo no fundo. É, se eu tivesse uma fábrica, uma indústria que durasse desde 1888, eu ia fazer questão de colocar a data em todos os biscoitos. Em todos os biscoitos. Eu também, ué. Ou bolachas. Nossa, que cheiro de... Isso é manteiga com o quê? Manteiga com caramelo, meu bem. Gente, o cheiro é maravilhoso. É. É manteiga com ovo e baunilha. Posso comer? É manteiga com ovo e baunilha. Pode, meu bem. É bom. Nossa, o aftertaste é muito bom. É, o aftertaste é bom. Nossa, isso é muito bom. É. Você ganhou dois? Eu tinha que ter certeza. Não. Rápido, hein? Eu não tenho como tirar ponto disso. Vai ser outro dez. Tá bom. A gente deu dez em tudo até agora? Eu dei dez em tudo. Você deu quatro no primeiro. É, o primeiro é ruim. Esse daí é um oito e meio. Eu quero manter a conta complicada. Que que é isso? Isso é estranho. Exato. Chesnut. É, mas é... É um creme de avelã. É uma Nutella. Mas vem na pasta de dente? É igual a mostarda. Lembra da mostarda alemã que veio na pasta de dente? Eles gostam de colocar as coisas na pasta de dente, né? Vamos lá. Podia ter trazido uma colherinha. Não é não, Nilce. Ó, que você tá enganado. Será que é pasta de dente? É dor de batata. Que? Peraí. Que treco. Peraí, 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 peraí. Parece marrom glacê. Marrom glacê é pra vocês, não é? É marrom glacê. Esse daqui é marrom glacê. É dor de batata doce? Nossa, que treco bom, cara! Treco maravilhoso. Isso aqui é muito, muito, muito bom. Eu não sei dizer pra vocês escutando que isso aqui é bom. É tipo um marrom glacê líquido. Gente, o que é isso, gente? Pastoso, meu bem. Chestnut. Chestnut é uma castanha. Gente, eu não sei traduzir. É um marrom glacê perfeito. É um marrom glacê perfeito. Um marrom glacê na textura macia de pastinha, pra você passar no pão. Ó, tá escrito marrom glacê, não tá? Será que o marrom glacê é inspirado nisso aqui? É, é a França. Toma esse 10. Eu tô sendo super educada, porque a minha vontade de virar isso aqui, ó, e apertar inteiro na boca. Treco delicioso! 10 de novo! Ó, cara, isso é muito bom. Vou pegar um treco ruim. Mini roll. Mini roll. Isso daqui, isso daqui parece uma framboesa. O que que é isso? Bom, o povo gosta de ver a gente passando mal. Se a gente não passar mal, e não tiver uma comida ruim, esse vídeo vai flopar. Não, por que que vocês querem essa maldade toda? Não, é desejo a nossa felicidade, tá bom? Seja pessoa boa. Parece bolo de rolo. É, é um bolinho de... Bolo de rolo. Peraí, vou até abrir aqui pra mostrar. Basicamente, é um bolo com recheio de framboesa. O bolo tem a textura certa. Você não mordeu direito. Se você não gostou, você não mordeu direito. Hum, eu gostei pra caramba. Isso é bom também. Cara, não tem nada ruim na França. Tem duas coisas que ninguém faz igual o francês. Comida e greve, tá? Não tem? Três coisas. Qual? Guilhotina. Ai, que horrível, Nilson. Eu faço uma piada aqui totalmente pra todas as idades, né? Você tinha que mandar uma dessa? Próximo. Eu tô gostando muito mais da França. Porque normalmente a gente pega aqui umas pedradas, tá? Cara, pelo amor de Deus. A gente pega umas pedradas aqui de comida de país. É. A gente merece o distância. Os trecos fedidos, os trecos ruins. Aqui tá tudo bom, cara. Vamos forcear na França. Tá empolgado ainda. Lembra de Paris. Não. É, Paris é um liso. Não vai pra Paris, não. É, não. Vai pra França, entra no mercadinho de posto mais barato que tem. É. É tudo bom. E o bom é que você não vai ser destratado se você comer coisa no supermercado. Porque se você for num restaurante, o risco é grande. É, exatamente. Eu acho que esse chocolate tem jeito de não ser bom. 47% de cacau. Todo mundo sabe que chocolate bom tem num... É, chocolate ao leite tem no máximo 33. Pela caixa, pela aparência, eu estou julgando o chocolate pela caixa, eu acho que não vai ser muito bom, mas vamos lá. Sea salt. É. Que é sal do mar. É, cristal de sal do mar. Isso daqui não é francês. O francês não venderia com marketing desse. Isso daqui é coisa de América do Norte, que faz marketing com coisa dos... Está lá, de 1920 da França. Vamos lá, ó. Aqui o chocolate. Eu sei que vai ser ruim isso aqui. Não, prova. Tem todo jeito de ser ruim. Confia na França! É isso aqui, tá gente, ó. Ó. Não é ruim. Não é ruim, mas eu não compraria também. Eu entendo gente que tem gosto pra isso. Não, podendo comprar todas as outras coisas da França, eu não compraria isso não. Mas não é ruim. Eu não gosto de chocolate escuro também, eu vou confessar. Chocolate ao leite, né? Ele é salgado. É. Você morde, vem o cacau, vem forte o gosto do cacau, inunda a sua boca, mas imediatamente depois, lê o salgado. E depois o salgado some e volta o chocolate. O café eu acho que pode ser muito interessante. Bem pensado. Com café talvez melhore. Né? Café amargo deve ficar bom. É. O aftertaste do café eu acho que vai ser bom. Porém... Perto de tudo isso aqui não dá pra dar 10. Isso daqui pra mim é um 7 no máximo. 8. Já tá boazinha hoje. Bread chips. Chips de pão. Por que que tá em inglês? Porque eles querem conquistar o mundo, né meu bem? Eu tenho que protestar. Por quê? Esse não vai participar. Por quê? Pera aí. É da Bulgária? Que sacanagem! Vai vir com o negocinho da... 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 da torre! Vem cá, o chocolate é da onde? É da França, chocolate. Você jogou fora! Próximo! Como assim? Não quero uma corrupção desse no meu paladar. Porque eu tô aqui dando um monte de 10 pra França. E eu não posso permitir uma coisa dessas. Você jogou fora o negócio. Eu vou comer o negócio. É só pegar ali do chão. Tô fechado ainda. Eu só queria fazer um gesto, tá? Porque eu queria ser expressivo. Teatral, né? Exatamente. Eu queria marcar um ponto aqui. Então vamos de bombons. Strawberry bombons. Por quê que tá em inglês? Eu vou pegar e ver todos agora. Não, meu bem, é da França. Não, distribuído. Onde é que é feito? Made in France. Tá, Made in France. Produtena de Timé de... Francês. É, exato. Nossa, o cheirinho de morango que veio daqui. É outro açúcar de confeiteiro com caramelo no meio. Pura glicose. Não, é de morango. Ah não, mas é um caramelo de gul. Igual eles chamam caramelo aqui. Mas é muito duro. Nossa, eu não consigo mais ligar. Esse daqui, eu tenho uma teoria. Hum. Por que que isso daqui é tudo em inglês nos nomes, ó? Não tem francês. É o que eles mandam pra fora? Exatamente. Eles mandam ruim pra fora e ficam com bom. Então a gente tem que pegar o saco que tem rótulo em francês. Isso aqui é que eles mandam pros ingleses comer. Eles não gostam dos ingleses. Assim, com pouco que eu conheço de francês, não é improvável não. Porém, depois que você quebra a resistência, fica bom. Tem mais resistência. Você acha que vai facilitar, vira uma pedra de novo. O gostinho de Sete Belo, resistente. É o gostinho de Sete Belo com textura de quebra-queixo. É o gostinho de Sete Belo com a resistência francesa, entendeu? Resistência francesa da primeira guerra, não é da segunda não. Você chegou aqui achando que era experimentando e é praticamente um conjunto de ironias históricas. Nota 4. Você não gostou? Não. Eu não tenho coragem de dar menos que 8. 9. É bom. Isso daqui é o que eles mandam pros ingleses pra quebrar os dentes dos ingleses, tá? Não deixa de ter um simbolismo, né? 8. É bom. Você sabe que os ingleses são famosos por problemas odontológicos, né? Os franceses que ajudam a causar, tá? E essa é a vingança histórica deles. Bom, se for isso mesmo, nota 10, porque tá funcionando muito bem. 8. Você deu quanto? 4. Esse daqui a gente já conhece. Toffee. A gente conheceu a versão pipoca no especial de Natal. Esse daqui é a versão cookies. Lembra que a gente experimentou a versão pipoca? Que nós amamos. Sim. Quero uma trufa com gosto de pipoca. Você pode conferir no vídeo que tá no card, que realmente... Ó, é uma trufinha. Parece um cocôzinho. É até grande, inclusive. Então é um cocôzão. É... Meu pé aí! E aí eu acho que deve ter um recheiozinho por dentro. Não tem não. Só tem a crocância do biscoito. Ainda é espalhado na massa. É muito bom. É muito bom. É um chocolate e começa gelado na boca. Não é? Uhum. Ele entra em contato com as suas papilas gustativas. Bem geladinho. E aí ele derrete. Mas não derrete tudo. Fica um crocante. Você tá uma poetisa hoje, hein? Eu sou uma poetisa. Nossa, aí você vai derretendo e encontrando crocância. Como a dualidade da vida. Eu não consigo não dar nota 10. Ah, isso daí eu dou uma 9. Tá bom, esse é bom. Mas esse ainda eu acho que é parte da estratégia. Entendeu? Eles dão um melhorzinho pros ingleses. Pros ingleses comerem os outros. Isso daqui é a isca. Tá? O anzol é aquele quebra-queixo que a gente comeu antes. Quebra-queixo é ótimo. Aí quebra os dentes... Nem quebra-queixo, quebra-dente. Mas você viu que realmente os piores estavam em inglês? Era o chocolate... Exatamente! É a estratégia dos franceses pra se vingarem. Eu não duvido não. Quando é pra França, ó como é que vem. Ó, ó, ó. Citron. É de laranja ou não? Limão. Limão, é. Feito na França para franceses. É. Ó, é a mesma fábrica, tá gente? Só que... Que tá lá desde 1888. Só que esse tem gostinho. De limão. É de limão? É. Não é lima? Laranja eu não sei. É lima, não é? Tem dois pacotinhos desse, ó. É. Eu já vi o gosto já de cítrico. Cítrico com manteiga. Certeza. Ah, esse cheiro eu não gostei. Da manteiga com cítrico eu não gostei, não. Você gostou? Eu gostei. É dez. Não, pera lá. É bom. É só um... É só um tiquinho de gosto superficial, só pra dar uma azedinha. É, no aftertaste veio bem, veio bem, veio bem. Hummm. Tá bom pra caramba isso aqui, putz grila. O primeiro impacto da mordida desse aqui... Eu não achei tão bom quanto o outro. Então... Mas depois vem o aftertaste e fica bom. É, no começo ele dá um rançozinho. Parece que tem muita gordura em volta dele. Hummm. Acho que a gordura tá acumulando em volta. Quando você morde, vem a gordura na boca. É um rançozinho que não é bom. Mas depois entra o cítrico... Uhum. E fica bom. É. Nove e meio. Vou ser rígida. Eu só vou dar um nove. Guardamos pro final. Sabor de meia mostarda. Guardamos pro final porque nós estamos confiantes. Essa marca não nos decepcionou. E meia mostarda é um sabor... Clássico. Na... Na... Batata da terra 100% francesa. Nem tinha batata na França, mas tudo bem. Essa tem... Tem uma corzinha diferente. É meia mostarda, tá? É meia mostarda. É cor de mostarda. E mel. E tem cheiro de mel. E mostarda. Normalmente as cores de meia mostarda não tem gosto de meia mostarda. Nenhum molho de mais mostarda que você pede lá no Subway... Que você faz, vem com gosto de mel. Tem gosto de meia mostarda. Mas essa aqui você sente o doce no aftertaste. O gosto do mel, assim, o cheiro do mel. E o... Ardido da mostarda. Na mesma proporção. Não sei explicar. Gente, essa batata frita é sensacional. Tem um negócio de manteiga também, não tem? Eu não sei o que é. Nossa, eu queria que vocês experimentassem isso aqui. É muito doido. Dá vontade de comer o pacote inteiro. Tem realmente... Tem gosto de mostarda Dijon. É. Com mel. É, mostarda Dijon. Você encosta na língua ali. Ele é ardido. Dá uma queimadinha. Gente, isso é muito bom. Aí depois... A gente não tem batata com esses gostos sofisticados aqui, não. Aqui é tipo... Que que é? Que páprica? Churrasco. Gosto de ketchup. Putz grila, velho. Venagre. Isso aqui a França tinha que mandar pro mundo inteiro. Tinha. Tinha que exportar. Tinha. Não tem igual. Não sei se eles têm batata pro mundo inteiro, mas deveriam. Isso aqui tinha que estar nas cláusulas do acordo... Que não vai ter mais, né? Entre Mercosul e Comunidade Europeia. Mas se tivesse... Não, mano. Fazer aquele negócio que eles costumam fazer. A gente vende a nossa batata pra eles, eles processam, fritam e vendem pra gente marcar. Exato. Pronto aí. Ganha, ganha. Não, manda uma dessa aqui pra cada brasileiro, pra você não ver se eles vão querer um acordo. Vão fazer maior pressão política. O brasileiro quer. Eu sei que não quer. Não quer nos termos do Brasil. O Brasil não quer nos termos da França. É verdade. Todo mundo quer, do jeito que acha que é bom. Isso aqui podia ser a chave da negociação. 10. A Nilson já quer finalizar o vídeo. O que você tá fazendo? Eu tenho certeza que vai ser bom. Meu bem. Não tem como você juntar duas coisas boas e não ser bom. Meu bem, não brinca não. Não ficou bom. Certeza que não. Delicioso. Mentira. Não, não estou usando. Não interessa a média, a França tá com nota 10. É o melhor país que a gente já comeu comida e já experimentamos, assim, de longe. Me abrava, França. Me leva. Me esnova, França. Me esnova. Isso aqui pra mim foi surpreendente. As batatas são uma melhor que a outra. Isso daqui é impressionante mesmo. E pra mim, ó, se dei notas menores, eu vou arredondar tudo pra 10. Média 10. França. Agora eu quero... Próxima vez que eu vou na França. Você não vai no restaurante. Eu não vou no restaurante. A gente vai na mercearia. Próxima vez nós vamos na mercearia do tio Jean Pierre. Pronto, gente. Meu bem, vamos encerrar. Tá bom, tá bom. Para de comer. Gostou? Deixa seu like. Inscreva-se no canal se você não estiver inscrito. E não deixe de conferir o descontão que você pode ter acesso no site de Insider. Lembrando que todo site tá à sua disposição. Você pode aplicar o nosso código, o nosso cupom e somar aos descontos que o site está oferecendo para as outras peças. Eu só quero... Só que tá muito bom nisso. O que você quer que eu faça? Link na descrição. Link na descrição! ? Amém! Amém! grumd Legenda por Sônia Ruberti